A agenda do Sr. Presidente, 11 horas, cerimônia de inauguração da usina fotovoltaica flutuante em Sobradinho, Bahia. O governo federal, por intermédio da CHESF, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, inaugurou hoje a primeira etapa da usina solar flutuante em Sobradinho, Bahia. O maior projeto de geração de energia flutuante instalado em reservatório de hidrelétrica do país. O ministro das Minas e Energia, Pento Albuquerque, e o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, ressaltaram que este é um marco no início de uma nova era na geração de energia elétrica no Brasil. A partir dessa experiência, o governo federal pretende fazer leilões para concessão à iniciativa privada. As 16 horas, o Sr. Presidente, na verdade não foi 16 horas, por questões de atraso no seu retorno, ele recebeu o Abraham Weintraub, que é o ministro de Estado e Educação, que veio trazer-lhe projetos em andamento e projetos futuros daquela pasta. Como de norma, nas segundas-feiras, o presidente vem recebendo o ministro Paulo Guedes e o ministro Abraham Weintraub. Vamos tratar agora de alguns assuntos do Ministério da Infraestrutura. O ministro Tarcísio de Feitas tem destacado que o Brasil tem o maior programa de concessão de ativos de infraestrutura para a iniciativa privada do mundo. Nesse sentido, o ministro ressaltou que existe o interesse claro dos empresários estrangeiros em investir no Brasil e o trabalho do governo é o de atrair esse mercado. O planejamento do Ministério possui números superlativos, destacando-se os seguintes. No setor aeroviário, previsão de mais de 40 concessões de aeroportos, sendo que 22 estão em estudos. Setor aquaviário, leilões de dois terminais portuários em Santos e um em Paranaguá, no próximo dia 13 de agosto. Arrendamento de oito terminais portuários, Itaqui, Santos, Suape e Paranaguá, e duas destatizações, São Sebastião e Vitória, na carteira do Programa de Parcerias de Investimento PPI. Setor rodoviário, foram qualificados mais de 16 mil quilômetros de rodovias na carteira do PPI, sendo que as BRs 381-262, Minas Gerais e Espírito Santo, BR-163-230, Mato Grosso e Pará, e BR-153-080-414, Goiás-Tocantins, estão em processo adiantado e terão audiências públicas abertas ainda em julho. Setor ferroviário, além das prorrogações de diversas concessões, como a Rumo Malha Paulista, a Estrada de Ferro Carajás e a Estrada de Ferro Vitória Minas, também estão previstas as concessões de 933 quilômetros da Ferrogrão, além de trecho de 537 quilômetros da Fiol, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, e de 383 quilômetros da FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Quanto ao Ministério da Cidadania, o desporto nacional está sendo muito bem representado nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. O Brasil abriu a última semana dos Jogos na segunda colocação no quadro geral de medalhas da competição, com 72 medalhas conquistadas, sendo 22 de ouro, 16 de prata e 34 de bronze. Do total de medalhas conquistadas pela Delegação Nacional, até o momento, 82%, ou seja, 59, tiveram a digital do programa Bolsa Atleta, programa da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. O percentual de bolsistas premiados fica ainda mais expressivo, 92%, se a análise levar em consideração só modalidades olímpicas. Dos 485 atletas inscritos originalmente na Delegação Brasileira, 333 são contemplados pelo Bolsa Atleta em um aporte anual de 14,6 milhões de reais. Assuntos do Ministério da Educação. A educação é uma prioridade para o governo do presidente Bolsonaro. Nesse contexto, foram abertas, hoje, as inscrições para as bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, ProUni. É mais uma chance para quem não foi contemplado na primeira e na segunda chamada, além da lista de espera. A disponibilidade dessas vagas voltadas para o segundo semestre do ano acontece por desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação. Podem concorrer às bolsas remanescentes do ProUni. Brasileiros sem diploma do curso superior e que tenham participado de qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM a partir de 2010, com nota superior a 450 pontos e sem ter zerado a prova de redação. e professores da rede pública de ensino no efetivo exercício do Magistério da Educação Básica e que não tenham participado do ENEM podem se inscrever às bolsas de estudo em cursos de licenciatura. Diferentemente do processo seletivo regular, nesta etapa não há chamadas ou nota de corte diária. A ocupação das bolsas é feita por ordem de inscrição. Dito isto, coloco-me à disposição de vocês. Boa tarde, porta-voz de Sara Soares, do Jornal Globo. Tudo bom, Sara. Tudo bem. Porta-voz, eu tenho algumas questões para o senhor. Vou fazer por partes. O presidente falou hoje em entrevista à Leda Nagli que vai enviar ao Congresso um projeto para dar retaguarda jurídica aos policiais. Queria saber, para os policiais usarem as armas de fogo. Queria saber o que há de concreto nisso, com quem está esse estudo, como é que isso deve ser encaminhado ao Congresso, se o senhor poderia me dar mais detalhes. Você está tratando da questão jurídica? É, retaguarda jurídica, que foi a expressão que ele usou. Muito bem, obrigado. O presidente Bolsonaro destaca com relação a esse tema, que é a segurança jurídica dos policiais militares. Há muito tempo que acredita que uma das formas de reduzir os índices de criminalidade do país passa pelas condições de trabalho dos profissionais de segurança. Uma dessas medidas trata da chamada segurança jurídica, que foi alvo da sua pergunta. Para que os policiais possam utilizar armas de fogo em operações, sem serem processados, desde que atendam os termos da legislação vigente no momento da sua aplicação do poder de fogo. Essa legislação será naturalmente submetida à apreciação do Congresso Nacional, como de praxe, nas decisões do senhor presidente. Para o presidente, a violência cairá assustadoramente, se houver o chamado excludente de ilicitude na proteção da vida, da propriedade e do patrimônio. Não ficou claro para mim quem que está comandando esse assunto? A Casa Civil que está tocando? Em que momento que está? Em que etapa que está isso? Para ser encaminhado ao Congresso? Eu não tenho esta informação de momento e arguirei o senhor presidente nesse sentido. Mas trata-se naturalmente de um projeto de grande amplitude sob o ponto de vista da segurança pública, particularmente sob o ponto de vista do pensamento do presidente e com o qual ele se associa em tóton. De forma que ele vai dar todo o seu apoio como presidente da República para a proteção desses nossos bravos homens da segurança pública. Minha outra questão é se o presidente fez algum comentário sobre os ataques nos Estados Unidos. Na verdade, os massacres com tiroteios. Sim, ele fez comentários e eles estão no seguinte sentido. Deixe-me encontrar os comentários aqui. O presidente se pronunciou sobre as tragédias nos Estados Unidos no seguinte termo, abro aspas, lamenta ou lamento. Já aconteceu no Brasil também e nós temos, pretéritamente, ações, lembrem-se daquela questão lá de realengo. Agora, não é desarmando o povo que você vai evitar isso aí. O Brasil é, num papel, extremamente desarmado e já aconteceu coisa semelhante aqui. Fecho aspas. Então, essa é a posição do senhor presidente, lamentando os fatos lá nos Estados Unidos, mas reconhecendo que é preciso que aqui nós tenhamos o pensamento vocacionado para não desarmar o povo, resolver a questão. Não é bem assim como o presidente imagina. Agora, uma questão mais de agenda mesmo. A gente já tem confirmado quais são as próximas viagens do presidente, nessa semana e na próxima? O que a gente já tem confirmado? Amanhã o presidente vai a São Paulo. Nos próximos dias eu posso alavancar a agenda, mas, de momento, a informação que eu posso passar-lhes é essa viagem a São Paulo em dois momentos, na cidade de São Paulo e na cidade de Itapira. Não neste momento. deixe-me buscar a informação mais fidedigna que eu passarei para vocês. Boa tarde, porta-voz. Tudo bom, André? Duas perguntinhas. Uma, se o presidente fez algum comentário, manifestou alguma repercussão sobre a indicação de Dacton Policarpo para presidir interinamente o INPE, no lugar de Ricardo Galvão. Quanto a este tema deles, ele não fez nenhuma proposição, encontra no suporte do ministro astronauta Marcos Ponte essa decisão, que é temporária, como você mesmo adiantou, porque a decisão final passará por um conselho, na verdade, análise de três nomes que passarão por um conselho, e a partir desta análise nós teremos a nomeação da pessoa finalmente. Mas o presidente está satisfeito com a mudança? O presidente já identificou que é necessário que nós tenhamos a possibilidade de melhorar as análises de dados, confiando no trabalho técnico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, na pessoa do astronauta Marcos Ponte. E uma outra pergunta que salta aos olhos e já causa estranheza, essas várias vezes em que Augusto Aras se encontrou com o presidente e de novo hoje fora da agenda. Ele não faz parte da lista tríplice, mas é visto como um preferido do presidente para indicação à Procuradoria-Geral da República. O que ele veio fazer aqui hoje de novo? O presidente recebe em sua agenda ou fora da agenda e depois a regulariza as pessoas que ele tem de importante para o prosseguimento do Poder Executivo, das ações do Poder Executivo e, eventualmente, em consórcio com os outros poderes ou das funções essenciais da Justiça, que é o caso do Ministério Público. Não é o fato de receber Alfa, Bravo ou Charlie que vai indicar, eventualmente, uma preferência por parte do senhor presidente. Porta-voz, René, do Valor Econômico. Eu queria entender se o presidente já tem alguma oposição sobre a mudança na direção do COAF, se ele está discutindo isso nesse momento com o ministro Sérgio Moro e se já há uma indicação de que isso deve, enfim, ser alvo de substituição do Executivo aí. O presidente está, neste momento, pode ser que tenha terminado a audiência com o ministro Sérgio Moro, onde, naturalmente, assuntos referentes à pasta estarão sendo discutidos. Ele não me adiantou qualquer posição em relação a esse momento e confia nas decisões que hão de acontecer a partir das percepções dos ministros e que essas indicações lá no Senado possam se confirmar. Boa noite, porta-voz Manuela Buquerque, do Metrópolis. Tudo bem, Manuela. Tudo bem? Sobre esse assunto do COAF ainda, eu queria saber se o senhor tem a informação de um encontro do Flávio Bolsonaro com o presidente nesta tarde. Sim, encontrou, veio hoje à tarde cumprimentar o seu pai. E o senhor sabe dizer se o COAF foi um dos assuntos tratados? Não, eu estava ao lado do presidente, junto com o senador Flávio, enquanto lá estive, este não foi o assunto tratado. Se vocês esperarem um minutinho, eu tenho uma informação, mas vamos lá à pergunta. Boa, tá a voz? Tudo bem? Taísa, da Rádio CBN. Tudo bem, Taísa. Complementando a essa pergunta do Renan, o senhor falou que agora ele está reunido com o ministro Sérgio Moro. Ao menos estava. Quando eu saí do gabinete do presidente, o senhor ministro da Justiça e Segurança Pública lá se encontrava. O ministro Paulo Guedes participa dessa reunião? Não estava lá no momento que eu saí. Então, a escolha de um eventual nome para o COAF seria feita por Sérgio Moro, é isso? Não, você que está deduzindo isso. Não, porque o senhor falou que ele estava assim. Está em um despacho com o senhor presidente da República. Dentre tantos assuntos, eventualmente, esta questão do COAF estará sendo tratada. Mas por quê? Qual é o papel do ministro Sérgio Moro, então, nessa questão? Não, eu não estou dizendo que o ministro Sérgio Moro veio tratar especificamente deste ponto. Ele veio despachar, veio tratar de temas referentes à sua pasta com o presidente. Eventualmente, este assunto possa ter sido tratado enquanto conversando. Mas o que foi tratado, eu não tenho como te adiantar, até porque, como eu disse, eu saí antes mesmo do final da audiência. Há intenção de fazer essa substituição em breve, em relação ao comando do COAF? Desconheço essa percepção por parte do senhor presidente. Boa noite, porta-voz. Luciana Amaral do Moro. Tudo bom, Luciana? Tudo bem? Eu só queria confirmar, os ministros Tereza Cristina, Marcelo Alvaro Antônio e Onyx Lorenzoni, eles vão se licenciar das pastas para votar a reforma da Previdência? Os nossos ministros, eles estão naturalmente alinhados com as percepções do presidente da República e remando a favor na maré de colocar o país na melhor posição possível sob o ponto de vista econômico, que naturalmente reverberará em torno de outros pontos do governo. Então, é nessa linha que aqueles ministros que se fizerem necessários para auxiliar no quórum adequado para a consecução e votação final da reforma da Previdência, sim, estarão prontos para fazer a sua saída enquanto ministro e ocupar o seu cargo lá no Congresso, lá na Câmara, para a votação. Os três estão certos. Em princípio, sim, mas eu prefiro não confirmá-los, haja vista não ter tido a oportunidade de conversar pessoalmente com cada um deles. Eu ia, o senhor está falando que não pode confirmar, mas eu também só ia perguntar em relação ao ministro Osmar Terra, já que ele não se licenciou no primeiro turno, se ele realmente não deve se licenciar também agora. Está falando do ministro Osmar Terra? Isso. Uma semelhança do que aconteceu na outra votação. Em princípio, ele também não vai se licenciar, mas o que eu estou dizendo aqui são posições de momento, mas eu não tive a oportunidade, como já lhes adiantei, não tive a oportunidade de conversar com cada um deles aqui. Campos, faz favor aqui. Estou com uma pane de operador aqui. São tantos celulares, a gente desconhece como é que desbloqueia o celular. Algo que é uma boa notícia. Eu queria... Eu não sei se... Agora está bem. Eu queria adiantar para vocês uma audiência que o presidente Bolsonaro haverá de participar nos próximos minutos com os membros do Ministério da Economia. Então, é antecipação da primeira parcela do décimo terceiro dos beneficiários, dos benefícios dos aposentados e pensionistas do INSS. Cerca de 21 bilhões de reais. O presidente Bolsonaro é o primeiro presidente a estabelecer em lei referido o benefício, que é de aproximadamente 30 milhões de beneficiários em todo o país. Esse ato hoje assinado, além de aquecer a economia, proporciona a segurança e previsibilidade para os aposentados que terão a garantia e a certeza de que receberão essa antecipação todos os anos. Deixa de ser uma política de governo e passa a ser uma política de Estado. O presidente tem uma preocupação exacerbada com relação aos nossos aposentados, porque encontra neles a experiência pretérita que nos trouxe aqui e que vai nos permitir avançar de forma bastante adequada para um futuro com a estrada descortinada e asfaltada no padrão do Ministério da Infraestrutura tem feito lá no Pará, etc. Um belo de um asfalto, levando a um futuro promissor. Posso? Além dos números, eu queria que o senhor confirmasse qual é o ato, qual é a medida? É uma medida provisória. É uma medida provisória. Mas ela já foi assinada hoje, vai ter algum evento? O secretário Rogério Marinho está juntamente com o ministro Jorge indo ao encontro do presidente para a efetivação disso. É 21 bilhões delas, você me perguntou, e vai atender aproximadamente 30 milhões de beneficiários em todo o país. Todos os aposentados? Não, aproximadamente 30 milhões de beneficiários em todo o país. É a categoria que ganha menos. É, eles, é o que eu tenho aqui. Agora, é de bom ouvir que vocês aprofundem o tema. Essa primeira parcela, o senhor já sabe aí quando sai? Ele vai assinar agora, provavelmente em agosto, com pagamento em setembro. Eu estou falando provavelmente porque não tenho dado, está bem? É preciso que vocês confiem. Só para ficar claro, essa antecipação é o quê? É 50%? É o valor total? Isso para mim, você não sabe. Jussara, eu não sei. Eu estou adiantando o tema para promover em vocês a ânsia de descobrir novos dados. É. Paz e bem. Eu vou verificar. Eu peço para verificar e passar para vocês. Está bom? Obrigado. 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 Obrigado.